É tempo de mudanças, de dar um passo à frente, de evoluir e inovar. São as mudanças que nos fazem voar em direção a grandes conquistas e alcançar os nossos sonhos mais altos. Agora somos Volar e Educação, um projeto construído por um grupo de professores com uma experiência de 20 anos na área de educação. A nossa evolução ao longo do tempo representa o momento que estamos vivendo. Atuamos em diversos níveis de ensino, educação infantil, ensino fundamental, médio, pré-vestibular e ensino superior. Contamos com a experiência de excelentes profissionais que há quase uma década trabalham na gestão de instituições de ensino. Um know-how que nos faz referência na região sul do país. São mais de 900 alunos nas unidades de Chapecó, Erestim, Soledade e Arvorezinha. Somos 104 colaboradores. A Volare vem para estar presente na sua vida e fazer você voar ainda mais alto. Volare Educação